Yeeey! Oi galera! Hoje é 8 e alguma coisa da noite Deixa eu só pôr aqui Deve ser já 8 horas e alguma coisa por aí 8 e 40 por aí, quase 9 horas Ih gente Vou ter que tampar Estou fazendo comida Droga Estou fazendo comida E vocês pediram bastante Então eu quero muito ter curtida E compartilha pros outros também Tô com blusa assim Porque tá calor pra cacete Estou ruim ainda, tô com gripe Mas ok Gente, se vocês gostam bastante De tipo de vídeo assim De comida e tal Mostrando, fazendo e tal Então curte gente Curte um monte E quem não é inscrito aqui Se inscreva Tá gente? Aí curta bastante gente Teja bastante like Aí eu sei que vocês gostam De tipo de vídeo mesmo E eu trago mais ainda Tá bom? Até mais profundo mesmo Tá gente? Então é... Eu comecei aqui ó Carne moída Se eu conseguir não ver Tá meio escuro gente Mas lá fora tá claro Mas ok Carne moída Macarrão Isso aqui Só que eu não lembro o nome Que se diz Quiabo gente Tá? Vou fazer Quiabo Macarrão E carne moída Molho E só Tá bom gente? E é só isso mesmo Tá gente? Agora clareou Não repara que eu tô suada Tô até toda suada e tal Mas é isso É... Minha garganta tá bem ruim Eu tô bem ruim mesmo Né? Mas gente ó Se vocês querem que eu trago Se vocês querem que eu traga né Todos os dias Todos os dias mesmo Tá gente? Vídeo de Fazendo comida Mostrando prato meu E tal Então curte Mas curte Ou amante Tá gente? Ter pelo menos umas 20 30 Por aí Curtida Mais que isso Tá bom gente? Aí sim Ou curte Pra mim saber mesmo Que vocês Estão gostando desse Do né Do negócio que eu tô fazendo Tá bom? Então é Calor 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 Eu vou esperar agora Fritar a carne Aí quando Colocar Vou esperar De congelar Porque ela tá congelada também E daí quando a carne tiver Tipo fritando Desconjela toda E fritar mesmo Daí eu pego e Quando eu tô fritando Pronto Quase Aí eu ponho cebola e tal E daí eu Ponho água pra ferver O macarão Aí tá pronto É só fazer o quiabo É fácil É fácil e rápido Gente Tá Então Depois mais tarde Eu venho Com o vídeo Gente Mostrando pra vocês O meu prato Um monte Gente Quero um monte De curta Curta Curtida Mesmo Quero curtida Mesmo Daí sim Eu sei Que vocês querem Que eu traga Esse vídeo